Fala galera do youtube muito boa noite aqui quem fala é o Renato Jogando com mais um vídeo de que a gente vai fazer agora tem os nossos fragmentos retorno para Vex o que a gente está fazendo aqui é um mistério né é visitar o colégio interroga limpa o ponto de energia fazendo a gente tá continuando aquela aquilo de sempre a gente tá fazendo a linha da área vamos dizer assim visitar o colégio interroga hoje mas aqui eu não consigo fazer nada não eu não consigo dar uma coisa é que eu posso dizer é um prazer de ter você que você está fazendo em que você está fazendo o colégio você está fazendo o colégio interroga do seu lugar Eu acho que isso aqui já morreu essa missão que eu tinha que fazer e não fiz sabia Por que? Quero para visitar já fiz um monte de coisa e acabou Tá como é que limpa isso aqui agora Isso aqui está ativo Restauração? Será que é isso? 60 segundos mortos de juros próximos recebendo 20 pontos de dano solar por segundo Cura Cura rápida 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 a verdade é novo, eu não sabia o que eu tenho que fazer aqui né não é, eu acho que nada não é, eu acho que é o ponto, vamos para o salão do conhecimento, de repente aqui tem não interrode, eu faço isso depois é, mas aí, eu não sei o que eu tenho que fazer é, eu acho que é é, eu não sei como que eu faço isso não, deixa eu vou atrasar o vídeo lá tem que progredir com esse vídeo, depois eu vejo isso e esse aqui eu vou até aqui ver se eu consigo achar alguma coisa aqui e aí 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 Perdendo o barro já. 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 A azura? Será que é essa que eu tô pensando? Essa aí que tem a estrela de azura? A estrela é a que substitui as gemas. Isso é. E aqui. O que é isso? O que é isso? Eu acho que chegou no tempo. O tempo de azura é explorado. Alguém veio aqui. O que é isso? 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 É isso aqui que a gente vai ter que fazer. Entendi. O que é isso? 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 Vamos ver se você acha ele aí. Eu não confesso com o meu pai. Tem algo que eu posso fazer para você? O vampiro é tudo vampiro. Um grande espelho aqui. Será que vai saber dar informação? Aí ó, tá cagada. Até a próxima. Tem algo que faz. Não há algumas pessoas aqui na cidade. Não tem nada contra o colégio ou pessoas que vêm e vão. O que é ele? 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 Tchau, tchau. Tchau, a porta aqui fica fechada, entendi. Tchau, tchau. Ah, tem que ser para ela atravessar ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Escuridão profunda. Beleza, sem enrolação. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mateu à toa, ainda bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 3-3 3-3 Beleza, cheguei aqui e agora Beleza, cheguei aqui Beleza, cheguei aqui Beleza, cheguei aqui Beleza, cheguei aqui Beleza 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 Aqui não tem mais nada Tá, agora onde que está a estrela? Homem significante Caraca, não cheguei não A estrela está aqui Está longe ainda A gente que estava aqui Ah é, a ponte não deixa ninguém passar Entendi É, a ponte não deixa ninguém passar Tem água na porta Encontro a estilosura Ah, é aqui que ela está Aqui não tem nada, né É, finalmente Caraca, o vídeo terminando na hora Salvar aqui, né Para não ter que fazer de novo O dilúvio está em... E lima... Nomezinho complexo Como é que é o nome do lugar? Ilin... Desculpa, Ilinauta Mais um chãozinho Não ia ser tão fácil Já reviveu morrendo Depois tem que ver esses fragmentos Como é que eu faço para juntá-los Então, vamos lá Ah, não vou nem insistir Dá para comer bastante carne aqui, isso dava Ah, ah, ah Ah, vai para lá Tem alguma coisa aqui? No máximo ele vai ter isso aqui, pedra negra É o que realmente me interessa Chegamos, chegamos Mais um save Bom dia Pedra negra Grimorio Esse aqui eu vou ter que levar Malim Malim Se essa pedra negra estiver aqui Não Ué Aqui está a pedra Encontra a estrela de azura Se eu tenho que encontrá-la Ué Sai daí então, meu filho Eu ainda estou com meu poderzinho aqui De repente um poder eu tiro Nada Rapaz Ah, tá A estrela está com a mão dela Aí Traga a estrela Ou traga para Estrela Anela Tá, beleza Agora a gente vai fechar o vídeo por aqui E depois eu vou mostrar para vocês Qual é a escolha que a gente vai fazer Entendeu? Aí eu vou pensar direitinho E falo para vocês Cadê? Ou a gente vem aqui Ou vem aqui Ou traga para ela Ou traga para Ela Beleza? Então deixa eu ver no canal Clicar no sininho Compartilhar o vídeo E dar aquele like E fui E fui